Boa tarde, Santa Catarina, 16 de março de 2017. Hoje é quinta-feira e você confere agora os destaques do programa de hoje. Confusão no norte da ilha. Fiscais da Prefeitura são agredidos por vendedores ambulantes. Droga fora de circulação. PRF aprende maconha em carro clonado no norte do estado. Câmeras de vigilância registram tentativa de homicídio no sul do estado. E veja também a expectativa em Florianópolis com o leilão de privatização do aeroporto Ercílio Luz. Passou do tempo para uma reforma. Eu acho que ele não comporta mais a demanda. Imagens ao vivo das pontes. Temos as imagens. Agora o tempo é nublado aqui na capital. Movimento tranquilo nas duas pontes. Tanto a que dá acesso à ilha de Santa Catarina, quanto para quem sai agora. Tem uma fila ali, pelo que a gente sabe, um pouco antes da entrada da ponte ali, para quem está saindo da ilha de Santa Catarina. 27 graus agora na capital dos catarinenses. 1 e 2. Tem muita informação hoje no Repórter Band, que está começando agora. E você pode participar do nosso programa através do WhatsApp 48 99904 9904. Curta também nossa fanpage facebook.com barra Repórter Band. Tanto no Facebook quanto no WhatsApp, você pode sugerir reportagens e a nossa equipe vai até a sua região. Se você tem um problema em qualquer parte do estado, manda aqui para a gente. A gente vai tentar ajudar você a resolver o seu problema. E uma confusão foi registrada em Canasvieiras, do norte da ilha, aqui em Florianópolis. Fiscais da prefeitura da capital foram agredidos por ambulantes. Pode soltar. Os fiscais estavam abordando alguns ambulantes quando a briga foi registrada. Eram 5 fiscais e cerca de 20 ambulantes. A operação Floripa Legal teve início em Canasvieiras no dia 9 de fevereiro. A ideia é coibir o comércio ilegal na região. Mesmo com a confusão, ninguém ficou ferido. A estratégia de fiscalização no norte da ilha deve ser revista. A guarda municipal irá acompanhar os trabalhos para evitar que a confusão volte a acontecer. E nós estivemos lá em Canasvieiras no início dessa operação e era uma estrutura impressionante. A quantidade de guardas municipais, o prefeito esteve no local. Agora os fiscais foram tentar conversar, tentar abordar os ambulantes ali na noite de segunda-feira. E infelizmente essa confusão foi registrada. A guarda municipal precisa estar mais atenta e acompanhar esses fiscais. Porque esse tipo de abordagem sem uma proteção acaba colocando em risco a vida desses profissionais da prefeitura. E o corpo de uma jovem de 17 anos foi encontrado em Tubarão, no sul do estado. A vítima tinha sinais de estrangulamento. O principal suspeito é o namorado dela de 28 anos. O ciúmes teria motivado o crime. As imagens que você vai ver agora aqui no Repórter Band são do suspeito. Um dia depois da morte da jovem, ele esfaqueou um outro rapaz ali de 25 anos lá em São Lugero. Essas imagens estão em um circuito de vigilância lá da cidade de São Lugero. Você vai ver ali em cima a luta entre os dois rapazes ali. Nesse outro ângulo dá para ver também o assassino dessa jovem de 17 anos. O namorado dela matou ela na noite anterior e no dia seguinte foi até São Lugero para tentar matar esse rapaz. Por sorte, o rapaz aí foi socorrido. Ele chegou a ser esfaqueado, está no hospital e não corre risco de morte. De acordo com o delegado responsável pelo caso, o suspeito teria dito a esse rapaz no momento em que agredia ele que havia matado a namorada e que agora iria matá-lo. Inclusive a gente agradece aí ao Fernando Sombrio do Repórter Sul que encaminhou essas imagens para a gente aqui do Repórter Band. Impressionante as imagens, a violência com que o rapaz é agredido na região sul do estado. Lá em São Lugero você vê ali os dois lutando e tudo motivado por ciúme. E um detalhe, o rapaz aí que matou a namorada e tentou matar esse outro rapaz ali em São Lugero continua foragido, a polícia procura por esse sujeito aí que tentou matar o rapaz em São Lugero. As imagens são impressionantes e que matou a namorada lá no sul do estado. A gente vai continuar acompanhando esse caso aí para saber o desfecho. Tomara que a polícia consiga localizar o assassino dessa jovem. E aqui em Florianópolis, uma operação da polícia militar prendeu aquele rapaz de 20 anos que nós mostramos aqui no Repórter Band que a justiça havia mandado soltar por não representar risco à sociedade. Cerca de 50 policiais participaram de uma ação agora pela manhã na comunidade do Siri, no norte da ilha. O jovem tentou matar quatro pessoas na semana passada, chegou a ser preso, mas uma juíza afirmou que ele não representava risco à sociedade e mandou soltar esse rapaz. Na mesma semana, outro juiz entendeu que sim, que o jovem já possuía 14 passagens pela polícia e deveria estar preso. E aí um mandado de prisão foi expedido pela justiça, a gente já falou sobre isso aqui no Repórter Band. Hoje, a prisão do rapaz foi concretizada aí. Você vê algumas imagens da operação que foi montada para a prisão desse jovem de 20 anos. Cerca de 50 policiais participaram. E um detalhe, ele estava com duas armas no momento da prisão. É isso mesmo, o rapaz que não representava risco à sociedade estava com duas armas e precisou ser preso por 50, uma operação de 50 policiais para prender esse jovem aí de 20 anos. Pelo menos está nas grades agora, está atrás das grades e agora sim não representa risco à sociedade. E a Polícia Rodoviária Federal prendeu cinco pessoas e apreendeu 74 quilos de maconha. Pode rodar as informações. A apreensão ocorreu na BR-116 em Mafra. A droga estava em um compartimento de cargas deste veículo com placas de araquari. A PRF localizou no automóvel 74 quilos de maconha. Além disso, o carro era clonado e tinha documentação falsa. Dois homens e três mulheres foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia de Mafra. Eles devem ser indiciados por tráfico de drogas e receptação. Os envolvidos não quiseram informar de onde vinham, nem para onde ia a droga encontrada. E tem mais apreensão da Polícia Rodoviária Federal. As imagens acabaram de chegar para a gente. Pode soltar as imagens que a gente recebeu da PRF em ação aqui em Biguassu, na BR-101. Mais de 3 mil comprimidos de êxtase e 15 quilos de maconha. A droga estava nesse veículo que você vê nas imagens aí com placas de passo fundo no Rio Grande do Sul. Dois homens foram presos. As imagens mostram ali os dois rapazes sentados ali na calçada, né? Um de 22 anos, outro de 24 anos é a PRF trabalhando. Isso foi agora, hein? Isso foi agora, poucos minutos atrás. A droga estava sendo transportada de Itapema aqui para Florianópolis. E os dois rapazes aí que você vê nas imagens, algemados, já estão na central de polícia. Nesse momento, a central de polícia de São José foram presos aí pela PRF. E toda essa droga que você vê nas imagens, apreendida agora pela manhã. Isso foi agora na região de Biguassu, na BR-101. A gente acabou de receber essas imagens aí. Informação quentinha para você aqui no Repórter Band. Mais uma apreensão da PRF. Parabéns, dessa vez aí, praticamente 3 mil comprimidos de hexas. E ainda não foi contada, contabilizada toda essa droga. E cerca de 15 quilos de maconha que viajavam de Itapema para Florianópolis agora. E essa droga foi apreendida. Dois rapazes presos agora há pouco, aqui na BR-101 em Biguassu. Mais uma vez, parabéns à Polícia Rodoviária Federal. Parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo. Duas apreensões aí, em um período curto de tempo, e apreensões significativas. Essa aí, agora há pouco, aqui na BR-101 em Biguassu. E a Chapecoense apresentou para as famílias das vítimas do voo da Lamia uma proposta da asseguradora da empresa aérea. Quem tem mais informações é a repórter Elisandra Vissoto. Familiares e advogados da Chapecoense discordaram do valor que é de 620 mil reais que a asseguradora quer pagar por pessoa. Outros familiares estão questionando o valor que a resseguradora quer pagar, que representa a metade da apólice de seguros da Lamia, que seria de 12,8 milhões de dólares. A Chapecoense deverá ter outras reuniões com as 64 famílias das vítimas e, se necessário, vai entrar na Justiça para cobrar o seguro da Lamia. Elisandra Vissoto, de Chapecó. Obrigado pelas informações. Elisandra Vissoto, então, trazendo as notícias da Chapecoense. A gente segue acompanhando a situação para ver como as famílias serão tratadas depois dessa triste tragédia que a gente acompanhou com a equipe da Chapecoense. Uma operação conjunta da Polícia Civil, da Secretaria de Estado da Fazenda e do Ministério Público cumpriu hoje 18 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão em Santa Catarina. As diligências ocorreram nas cidades de Rio do Sul, Itajaí, Criciúma, Palhoça, Londrina, no Paraná e também em Presidente Prudente, em São Paulo. A Operação F7 investiga uma organização criminosa responsável por desenvolver um software com o objetivo de sonegar impostos. Um dos módulos é capaz de controlar as vendas das empresas sem emissão de nota fiscal ou emitir documentos fiscais em quantidades e valores inferiores ao que realmente foram faturados. Uma informação importante, assim que as empresas, os usuários desse software aí se beneficiavam com o esquema. A prática fere os princípios da concorrência com contribuintes que cumprem as obrigações tributárias. A sonegação pode chegar a 1 bilhão de reais em impostos estaduais e federais. Aí a operação importantíssima, a Operação F7, deflagrada hoje em todo o Estado. E as imagens que você vai ver agora são de um incêndio registrado em Chapecó. Equipes do Corpo de Bombeiros tiveram muito trabalho para combater o fogo em uma casa de madeira. Lá na região central de Chapecó, você vê as imagens aí, o trabalho difícil da equipe do Corpo de Bombeiros. A preocupação principal era com essas construções ali, construções próximas. E por sorte, a equipe do Corpo de Bombeiros agiu rápido e conseguiu evitar que o fogo se alastrasse. Nenhuma vítima, ainda bem nenhuma vítima, ninguém estava no local no momento do incêndio. Conseguiram aí sair a tempo e peritos agora vão até o local para avaliar e definir o que causou esse incêndio na região central de Chapecó, movimentando aí diversas equipes do Corpo de Bombeiros. Deu muito trabalho para o pessoal lá, principalmente para impedir que o fogo se alastrasse e passasse para essas residências vizinhas aí que você vê nas imagens. E pouca coisa sobrou da casa, né? Praticamente nada, apenas cinzas aí. Infelizmente, mais uma família que acaba perdendo a moradia, perdendo os pertences e o incêndio agora vai ser investigado. Um laudo deve ficar pronto nos próximos dias. E depois do intervalo, você vai ver que o leilão de privatização do aeroporto Ercílio Luz aconteceu hoje e gerou muita expectativa aqui na capital. Eu não tenho uma opinião assim em relação à questão da privatização, porque ela tanto pode ser uma coisa positiva quanto negativa. Eu acredito que aqui, com uma privatização, também haveria um ganho muito grande para os catarinas. Tem também a previsão do tempo direto da EPAGRE. Nesse momento, 27 graus aqui do Toranópolis, tempo parcialmente nublado. Imagens ao vivo aqui da capital e a gente volta já. Estamos de volta com o Repórter Band dessa quinta-feira. Muita informação para você, lembrando sempre que você pode participar do programa através do WhatsApp 4899904-9904. E agora a gente vai direto para a EPAGRE, saber como fica a previsão do tempo para os próximos dias. A gente conversa com o Marcelo Martins. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Juan. Boa tarde a todos de casa. Esta quinta-feira será marcado pela presença e também pela passagem de uma frente fria pelo sul do país, que já trouxe chuva pela parte da manhã no extremo oeste do estado. Ela está se deslocando ali, bastante ativa pelo estado do Rio Grande do Sul e já em boa parte de Santa Catarina, pegando a região aqui da grande Florianópolis mais para o final da tarde. deve também atingir o Vale Itajaí, assim como o Planalto e o Litoral Norte, mais para o período noturno. Ou seja, vem aí pancadas de chuvas controvoadas, aquelas bem típicas da passagem de um sistema frontal. E como ela deve se chocar com a massa já mais quente que está presente agora sob o estado, deve provocar risco de temporal localizado. Ou seja, chove muitas das vezes num volume muito significativo. No curto espaço de tempo, as rajadas de vento às vezes passam na casa de 60 km por hora e por vezes também caem granizo. Ou seja, uma situação bem típica de temporal localizado aqui no sul do país. A temperatura deve ser bastante elevada, mas como o vento vira de noroeste para sul no finalzinho do dia, ameniza um pouco o forte calor lá para o período noturno. Aí essa frente fria deve evoluir para a região sudeste e atrás dela vem uma massa já mais frio e seco de fraca intensidade, que mantém ali o tempo um pouco mais firme na região do oeste, meio-oeste catarinense ali nos próximos dias, mas mantém da serra e principalmente o litoral o tempo mais dublado até o próximo final de semana. Marcelo Martins, meteorologista da IPAG de Siram, com as informações do tempo para o repórter Band. Obrigado pelas informações, Marcelo. Previsão do tempo aqui no Repórter Band. Aproveitar para mandar um abraço para o Elber e para a Bárbara. Eles são de Curitiba, mas estão em Joinville e mandaram para a gente uma mensagem agora que estão curtindo um calorzinho aqui em Santa Catarina. Em Lages, na Serra Catarinense, uma mãe percorreu a cidade toda por cerca de seis horas com o caixão da própria filha no banco de trás. É isso mesmo, ela estava atrás de um atestado de óbito. Vamos conferir essa história. A Bianca Couto perdeu ontem a sua pequena filha, a Maria Valentina. Ela tinha um mês e 18 dias. Nasceu prematura e foi liberada pelos médicos para ir para casa com a sua família. Mas a menina tinha uma fibrose cística e na madrugada de ontem passou mal e acabou falecendo. No início da manhã, Bianca foi ao posto de saúde para pegar o atestado de óbito. Fomos no postinho levar ela para o carro da funerária. Lá mandaram nós para o GP, do GP mandaram nós para o pronto-socorro, não fizeram nada. Do pronto-socorro mandaram nós para o infantil, também não fizeram nada. Do infantil mandaram nós para o postinho de novo. A família da Maria Valentina passou cerca de seis horas andando pela cidade com o caixão da criança, para conseguir um atestado e liberação para sepultá-la. De volta ao posto de saúde, eles foram informados que à tarde sairia o atestado do médico. Meu cunhado foi buscar o atestado de óbito. Nem o médico estava lá para poder examinar a menina. Depois de passar por toda essa situação, a Bianca ficou totalmente abalada. E o sentimento é de revolta e tristeza. Em nota, a Secretaria de Saúde diz que o médico, ao ser procurado para fazer a liberação do atestado de óbito, ficou em dúvida se deveria ou não proceder. Pois, segundo ele, não é comum o médico fazer a liberação sem conhecer a paciente ou a causa da morte. Mesmo assim, ele assinou o documento com a garantia da Secretaria que fará a investigação da morte da pequena Maria Valentina. A jovem mãe ainda pensa em mais tarde buscar os seus direitos e ajudar a evitar que outras famílias passem por isso. Nós vamos achar um jeito de processar essa gente, porque não pode ficar assim. Porque eu não quero que ninguém mais passe pelo que eu estou passando. Porque é difícil você ficar com a criança das 7 horas da manhã até as 11, correndo para lá e para cá. E ninguém olhar o corpinho dela para ver do que ela morreu. Olha, tem história que a gente mostra aqui no Repórter Band que é até difícil de acreditar. porque isso aconteceu lá em Lages e é uma coisa muito simples. Aconteceu porque eles são pobres. Vamos falar a verdade. Se alguém que tem dinheiro vai ficar rodando pela cidade atrás de um atestado de óbito e aconteceu por incompetência. Por incompetência. Isso é uma falta de respeito. Já não basta ter perdido a filha, ter que ficar rodando atrás de um documento que é obrigatório, que a pessoa, o profissional tem que entregar esse documento na hora da morte. Olha o desespero que a mãe ficou. É um absurdo ter que passar por uma situação dessa. Já não basta o trauma de perder a filha. Mas isso só acontece porque são pobres. Infelizmente, isso acontece porque eles são pobres. Está certa ela, está certa a mãe, tem que procurar os direitos, porque isso aí não pode acontecer. Uma falta de respeito. E o leilão aqui para a concessão do aeroporto internacional Ercílio Luz, a iniciativa privada, pode ser até a solução para melhorar o terminal. O espaço já está saturado há anos. Quem traz a reportagem é a Bruna Matos. O aeroporto internacional Ercílio Luz recebe mais de 3 milhões de passageiros por ano. Somente no mês de janeiro de 2017, mais de 400 mil passaram pelos terminais. O aeroporto tem uma média diária de 50 pousos e decolagens, de voos domésticos e internacionais. A grande reclamação por aqui é com relação à infraestrutura para atender essa demanda. O fluxo é muito grande, não tem cobertura. Se você chega e está chovendo, por exemplo, você se molha, tem que pegar guarda-chuva. É isso que a gente vê, né? Eu acho que é pouco, o atendimento não é dos melhores. E principalmente a localização dele. Para mim é horrível. Já passou do tempo para uma reforma. Eu acho que ele não comporta mais a demanda. Eu acredito que um aeroporto internacional tem que ter um outro tipo de atendimento ao consumidor, na verdade. O aeroporto possui as acomodações bastante restritas. Ele só possui uma sala de embarque e uma sala de desembarque. Ele não possui acesso ao segundo andar para quem quer levar a sua bagagem. A escada rolante não permite que você suba com o carrinho. E a fiscalização aqui é bem precária também. A notícia de que o aeroporto entrou no pacote de leilão para concessão à iniciativa privada pode ser a saída para os problemas encontrados pelos passageiros. Alguns apostam nas mudanças. Outros ainda estão cautelosos. Eu não tenho uma opinião assim em relação à questão da privatização, porque ela tanto pode ser uma coisa positiva quanto negativa. E isso vai depender de quem realmente assumir essa questão do aeroporto. Belo Horizonte privatizou o Confins com um ganho muito grande. Foi feita uma ala internacional em separado da ala nacional. E o aeroporto teve uma melhoria muito significativa para o pessoal que transita por Minas Gerais. Eu acredito que aqui, com uma privatização, também haveria um ganho muito grande para os Catarinas. A concessão do Ercílio Luz prevê a construção de um novo terminal de passageiros e de um estacionamento com mais de duas mil vagas, além da ampliação da pista de pouso, melhorias na iluminação e outras obras técnicas. O governo do estado fica responsável pelos acessos ao aeroporto. A Secretaria de Aviação Civil, a Agência Nacional de Aviação Civil e a Infraero ainda não se manifestaram sobre o leilão. O processo de concessão no Brasil começou ainda em 2011. O governo federal calcula que em 30 anos será possível multiplicar por 5 o número de passageiros que passam por Florianópolis. O lance inicial para o aeroporto Ercílio Luz é de 211 milhões de reais, mais do que o previsto para o aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre, de 123 milhões de reais. E agora pela manhã um consórcio venceu, o consórcio Zurich Airports venceu o leilão para a concessão aqui do aeroporto internacional de Ercílio Luz em Florianópolis. A gente aproveita inclusive para mandar um abraço para o Rafa Ortiz e para o Leonardo Puchowski que estão curtindo aqui o Repórter Band, o pessoal aqui da UFSC vai para a aula agora. Boa aula para vocês agora à tarde. E manifestações contra a proposta de mudança previdenciária que na Previdência Social ocorreram em todo o Estado. Na capital, pelo menos 13 categorias se uniram para protestar. Houve inclusive paralisação no transporte coletivo na tarde de ontem e a gente foi acompanhar. Antes da paralisação, o que se via pelo centro eram pessoas com pressa, uma correria para tentar chegar em casa antes que o serviço fosse interrompido. Eu acho que o foco da manifestação devia ser outro. Porque eles fazendo greve, eles prejudicam a população. Agora tem que correr lá para dar tempo de pegar o ônibus. É, isso aí. Valeu, tchau. As manifestações começaram ainda no início da tarde. Servidores dos mais variados segmentos da segurança pública se reuniram em frente à Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Além da questão previdenciária, demandas específicas da segurança foram discutidas. Dentro do texto da PEC, nós queremos a retirada que trata das Forças de Segurança Nacional. Para que a gente possa fazer essa discussão dentro do Congresso e faça uma lei complementar depois sobre como vai ser a Previdência dos policiais. O Sindicato dos Servidores Municipais de Florianópolis, o Sintrazem, aproveitou a mobilização e realizou uma Assembleia para explicar para os servidores as mudanças que podem ocorrer caso a reforma previdenciária seja aprovada. Vários setores do município aderiram à paralisação. Além da limpeza pública, a educação, então escolas, creches, postos de saúde, setores administrativos, assistência social, obras. A grande parte dos serviços da Prefeitura. A gente está acompanhando a nível nacional. Se tiver alguma coisa a nível nacional, os professores vão estar entrando em greve por um tempo determinado e a gente vai tentar mobilizar e outras categorias entrarem em greve também, com certeza nós entraremos. Em Chapecó, aproximadamente 500 pessoas foram até a Prefeitura e a Câmara de Vereadores entregaram uma carta para que os representantes do Legislativo e do Município se posicionem sobre a reforma previdenciária. Os manifestantes também caminharam pela Avenida Getúlio Vargas e divulgaram contatos dos deputados da região para que as pessoas mandem mensagens e façam pressão para que eles votem contra a reforma previdenciária. Na próxima semana, deverá iniciar uma série de debates entre a população e deputados estaduais e federais em Chapecó. Movimentação, então, em todo o estado dessas manifestações contra a reforma da Previdência e a gente espera que o assunto seja mais debatido mesmo. É importante que ocorram essas manifestações para trazer o assunto à tona e para que ele possa ser debatido pela sociedade. Ainda tem muita coisa obscura e muita informação desencontrada, então precisa que a população seja esclarecida para aí sim tomar partido. Para aí decidir de que lado está a favor ou contra essa reforma previdenciária é preciso que seja debatido esse assunto. E o Repórter Banco de hoje fica por aqui. Muita informação para você. Mais tarde, daqui a pouco, 10 para as 7 da noite, tem mais notícias do nosso estado, no Banco de Cidade, com a Maria Paula, no Salvador dos Santos. Lembrando que você pode participar do nosso programa através do WhatsApp 4899904-9904. Amanhã a gente está de volta com mais uma edição do Repórter Banco. Você fica com imagens ao vivo aqui de Florianópolis e a gente volta amanhã. Um grande abraço e uma ótima tarde. E aí E aí E aí E aí E aí E aí